Em Ourinhos, uma mulher foi multada em 8 mil reais por abandono e maltratos de animais. Essa multa foi aplicada com base numa lei municipal. Ela foi flagrada abandonando três cachorrinhos, gente, na frente de uma ONG de defesa animal. Vamos ver. O cachorro e as duas cadelinhas foram recolhidos neste abrigo de animais e vão passar por um período de quarentena. Segundo a vice-presidente da entidade de proteção animal, embora estejam um pouco magros, os cães passam bem e não apresentam sinais de maus tratos. Aparentemente, elas estão ótimas. Agora a gente vai ver daqui uns três, quatro dias para ver como ela vai comportar, para ver se ela tem algum problema. Mas eu creio que não. Os animais foram abandonados nesta estrada municipal que dá acesso ao aterro sanitário e bem perto da Associação Defensora de Animais de Ourinhos. Dona Conceição estava na ONG quando escutou os cães latindo e ao sair para ver o que estava acontecendo, flagrou a mulher tentando se livrar dos animais. Falei com ela, ela me xingou e entrou no carro, porque como ela não dava para passar para frente, porque eu ia pegar a placa dela, ela foi de ré. Além da representante da ONG de proteção animal, funcionários da Superintendência de Água e Esgoto do município que estavam no aterro sanitário também presenciaram a cena. Inconformados, eles fotografaram o veículo. Em uma das fotos, dá para ver um dos cachorros correndo ao lado do carro. Com base nos dados da placa do veículo, a responsável pelo abandono foi identificada e encaminhada à ouvidoria do município. Ao prestar esclarecimentos, a mulher confessou o abandono de um dos cães e tentou justificar a prática. O que ela informou é que as cachorrinhas ficam perto da casa dela e por conta disso, ela acompanhar o sofrimento das cachorrinhas, ela achou por bem encaminhar as cachorrinhas para a Adal. Os cães, na verdade, seriam cães de rua, de alguma versão dela. Exatamente, ela contou para a gente que seriam os cães de rua que ela trouxe aqui próximo a Adal na intenção do cão, da cachorrinha, vir até aqui a Adal. Mesmo assim, graças a uma lei municipal de março do ano passado, a mulher foi multada em cerca de R$ 8 mil por abandono e maus tratos de animais e ainda poderá responder na justiça pelo crime. Caso nenhuma das testemunhas tiver aberto um boletim de ocorrência, a gente vai até a delegacia abrir um BO para justamente ela responder judicialmente. Além da multa, também ela respondeu um processo civil por conta desse abandono. A Associação de Defesa Animal de Ourinhos abriga atualmente quase 400 cães e segundo a vice-presidente, infelizmente é comum pessoas abandonarem animais na frente da entidade. Uma câmera chegou a ser instalada para tentar inibir esta prática, mas não resolveu. Esta foi a primeira vez que uma pessoa foi responsabilizada pelo abandono de animais na cidade e a notícia agradou muita gente. É uma judiação, por que pegou os bichinhos então, né? Se não fosse para cuidar, agora abandonar, passar carro, passar fome, frio. Então acho que está super certo. É muito triste quem faz isso, né? Dá muita dó, mas eu achei muito justo. Eu não achei errado não. Ele serve para muitas outras pessoas. Vai servir de exemplo? Vai servir porque daí vai ver que não estão brincando, que animal também tem como ser cuidado também. Tapi agora eu digo assim, m7s. eles também tem como ser cuidadoso de nos 472 e barieras depois de todos Então, o que?